Não vou falar bem rápida para dar novidade, a gente está mantendo aqui totalmente salubre para os olhos dos conservadores, dos crentes, racionários, fascistas que estão aí fora. Quem olha para esse público aqui, para esse vício cultural, diz, olha o bando desajustado, o bando doido, o bando de roqueiro, o bando de terror, a gente é um vício da história da sociedade. É por essas figurosas que eu não entendo como é que existe um conservador nesse meio. Ouvir os conservadores, a hipocrisia sem tamanho, até apoia os fundamentais religiosos e curte o banho de rica, com a lógica, com a aglarece nisso, né, meu? Então a gente, enquanto banda, não faz só som, não faz só estética, também é um pra dar. Brasil em cima da merda e a merda em cima de todo! Brasil em cima da merda e a merda em cima de todo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Adiós nos I Yahas!! Onde é o meu diabo! Onde é o seu pai! Ei, eu estou no meu amor Ok, eu estou lá. Isso nós ficamos no domão! Pode chorar, eu estou a abrir! Ação!